O certo dia, o profeta João Batista estava à beira do rio Jordão a batizar, quando de repente, um homem surgiu em sua frente, e João Batista olhou para os seus olhos e disse, Senhor, eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim, e esse homem, olhando para João Batista, disse, deixe por agora, porque convém que se cumpra toda a justiça, e este homem é um ser batizado, o Espírito Santo desceu dos céus em forma de uma bomba, e ele daí partiu para sua missão, e o seu nome é Jesus. Eu não sou de me desampar, as poderias das mais amadas, eu não sou de me desampar, Pois as do rio Jordão, pois pensei que tu és o Filho de Deus, que batizará com fogo no Espírito, pois pensei que tu és o Filho de Deus, que batizará com fogo no Espírito, no Espírito. Eu não sou de me desampar, mas não sou de me desampar, e o seu nome é Jesus. Eu não sou de me desampar, e o seu nome é Jesus. O Espírito Santo, sou meu rei, e João Batista, o filho, a voz do grande Deus, e do trono exaltou teu santo filho. Eis meu rei, e diz, te amo, e te amo, e o seu nome é Jesus. Amorado felizmente, o meu rei, e o meu rei, e o meu rei, e o meu rei, e o seu nome é Jesus. Pra sua visão Pra sua visão